O gambá fugindo, mas tem um chacal ali. Repara que o chacal vai pegar esse gambá e tem uma surpresa. Acompanha comigo que é muito interessante. Ó, bocarra do gambá. Pegou, já era, e agora? Como é que esse gambá vai escapar? Não tem mais como lutar com o chacal. Mas o gambá tem uma outra arma, que é fingir-se de morto. Só que ele solta um cheiro catingoso e meio que faz um monte de totozinho também e urina, sabe? Todinha. Ele solta esse cheirinho fedorento e se borra todo, digamos assim. Ó, o chacal cheirou. Hum, acho que você tá pôde, hein? Você tá pôde. Bora ver se funciona essa estratégia? Ó, se liga. O chacal vai tentar devorar ele, mas... Caraca, meu irmão! Ele tá fazendo... Ele tá urinando! Ele tá urinando no gambá! Ele urinou de raiva, bicho! Olha isso, meu irmão! Quer dizer, nem sei se a gente pode dar esses sentimentos humanos, mas... Ele urinou de raiva no gambá! Quer dizer, não é bem raiva, mas tudo bem. Ó! Sai fora, fedorento! Ha, ha, ha!